Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala do lado do canal foi o SpeedBrasil Amigos do YouTube, logo no início, com humildade e sempre agradecendo a presença de vocês aqui Hoje, Phaser, nova Phaser, 250 cilindradas Uma moto aí, fabricada pela Yamaha, recém-lançada aí no final de 2017, mas já com o modelo 2018 E exclusivo pra vocês aqui no canal foi o SpeedBrasil Testando um pouquinho aqui da agilidade na moto, da moto aqui na pista A moto tem ABS, vamos ver um pouquinho como é que ela tá na curva Nossa primeira curva aqui, apresentou-se bem Uma freada em cima da lombada, a suspensão bem regulada Achei um pouco rígida a primeira impressão Quinta marcha Aqui um pouco de cuidado galera, esse vídeo é fins de teste Mas nós estamos aqui numa estrada vicinal Lembrando que estradas vicinais tem muita saída de veículo E as vezes até animais na pista A princípio ela aqui na pista Ela está se comportando bem Eu pra quem conhece aí, pra quem tá acompanhando meu canal Eu tenho uma Yamaha MT-07 O painel dessa moto galera É 100% digital Vocês conseguiram visualizar ali Aí um salve pro Beto, meu amigo Beto que trabalha junto comigo aí Me proporcionou a gente tá filmando essa máquina Uma opção aí, uma ótima opção pra quem quer comprar uma moto aí Sai um pouquinho das As motos de baixas cilindradas né De 150, 125 cilindradas Parti pra uma moto Um pouco maior né Caso aqui uma 250 Que eu frezei até recentemente Num vídeo que eu fiz Pra Twister Tô indo mostrar um pouquinho a paisagem pra vocês Mas é alto viu Então É... É... Moto 250 cilindradas é uma ótima opção aí Pra quem trabalha, pra quem usa a moto no dia a dia Pois é um motor compacto É um motor que não é muito... É... Gastão né Se você manter bem regulado E com... Combustível de boa qualidade E dependendo é claro da sua... Condução, do seu tiro Pilotagem Você consegue fazer... Uma economia boa de combustível É... É... Manutenção também Não é tão elevada E na pista Se você quiser pegar uma pista Você também tem uma potência Mais aí do que as 150, 125 Aqui do lado Uma XR E300 A moto que eu filmei Recentemente amidst A moto que é E aí E aí Aqui eu estou andando tranquilamente A quarta marcha Então estou mostrando o comportamento Galera, estou fazendo uma avaliação aqui De como se comporta Essa moto Aqui num trecho de pista Foi uma pista que é estrada vicinal Mas não deixa de ser uma estrada E aqui estamos entrando no perímetro urbano Então apresenta bastantes lombados Como vocês estão vendo Uma freada aqui em cima A lombada Essa moto já vem com ABS de fábrica Vamos ver como ela Se comporta aqui Nessa curva Foi bem Um asfalto bem irregular Ali Uma lombada novamente Então a minha impressão galera De início É uma moto bem Equilibrada Uma moto bem equilibrada Mas eu estou achando um pouquinho Rígida A suspensão dela Rígida sim Para passar em lombada Ou em algumas irregularidades Do asfalto Do piso Que você está Conduzindo a sua Phaser 250 Mas tem o ponto positivo Dela Dela ser um pouco mais rígida A moto Ela é Como mais rígida É melhor para um asfalto Na estrada Um asfalto Quando está Em boas condições Você consegue Ter uma pilotagem melhor Com a suspensão um pouco mais Mais rígida galera Até porque Essa moto Não sei se vocês conseguem ver aqui O tanque Aqui um pouco do lado A carenagem dela O design dela É voltado um pouco mais Para a esportividade Então Não é só a aparência Mas também Pelo que eu estou percebendo A Yamaha Ela deixou um pouquinho Mais rígida As suspensões Dessa nova Phaser 250 Eu vou estar mostrando Para vocês galera Se eu não postei Não sei qualquer ordem Que eu vou postar o vídeo Mas eu também Vou fazer um vídeo Mostrando os detalhes Dessa moto Eu vou fazer um teste Rápido Da moto E vou mostrar Ao redor da moto Cada detalhe Cada novidade Que a Yamaha Fez Nessa moto Os detalhes Do painel digital A parte aqui Dos botões Aqui De comando E a estética Principalmente A estética Dessa moto Falando também Da ficha técnica Da moto O motor É praticamente O mesmo Da phaser antiga Porém A injeção É mais Acertada Aproveitando Assim Melhor a queima Do combustível Então Isso Resume-se Em que É um melhor Desempenho Então aqui Um pouco De regularidade O banco Galera Assim Eu tô Meu posicionamento Das pernas Aqui Tá bem Encaixado No tanque Lembrando Remetendo Assim As motos Esportivas O banco Tô Bem Apoiado Eu achei Um pouquinho Rígido Também O banco Então Como A Yamaha Ela Deu um design Um pouco Mais esportivo Mais agressivo Pra essa moto Também Puxou um pouquinho Mais as características De moto esportiva Que é o que? Suspensão Um pouquinho Mais rígida E o banco Também Um pouquinho Mais rígido Né galera Mas nada Que Comprometa Aí O seu Conforto Eu tô gostando Da moto Só tô falando Um pouquinho Desses detalhes Que é curiosidade Que muitos Querem saber Dá uma acelerada Aqui Voltando Pra pista Terceira marcha 100 km por hora Eu não tô Exigindo muito Da moto Galera Porque eu tô Levando Quinta marcha 120 km por hora Tranquilamente A 6500 giro Aqui numa sumida 6.000 giro Deu? 6.000 giro 100 km por hora Não tô forçando a moto Eu tô querendo mostrar Pra vocês Como que você pode Conduzir Essa nova Phaser Minha amarra Phaser 150 Sem forçar o motor Pra você utilizar No caso do dia a dia Frisando A economia De combustível Aqui tem o Odômetro Galera Vamos ver Se eu consigo mostrar Pra vocês Vejam só 6.000 giros 95 km por hora 94 km por hora Tá fazendo 35 Agora eu tirei a mão Foi pra 40 Mas tá fazendo Em torno a ele 35 km por litro Agora baixou pra 28 Né? Mas aqui É o consumo Momentâneo Conforme eu tô Indo no percurso Conforme eu tô acelerando Vamos tentar manter Vamos tentar manter Uma regularidade aqui Vamos lá Se vocês conseguem visualizar 6.000 giros 97 km por hora Início de uma subida 42.3 km por litro 40 km por litro Mostrando Bem econômica Né? Na velocidade da via Vejam só 100 km por hora Eu tô 90 No máximo 100 km por hora Agora na subida 6.000 giros 32 km por litro 33 Vou ter que entrar aqui Então bem interessante Galera Pra o vídeo não ficar Muito longo Eu vou tá encerrando Por aqui E vou continuar Ali na frente Fazendo um outro vídeo Dos detalhes De consumo Dessa moto Vou falar Mais detalhadamente O consumo Da moto Olha lá galera Quem gostou Deixe seu like E se inscreva No meu canal Ativando o sininho Acompanhando Os próximos vídeos Se você gostou Desse vídeo Galera É importante Que você deixe Seu like Deixe seu like Para que eu saiba Para que eu Eu entenda Que você Gostou desse tipo De vídeo E eu faça E elabore mais vídeos Assim Cuidado aqui Que tá molhado Não sabe se é óleo Né? Ou é água Mesmo assim Cuidado A tensão Redobrada Olha lá galera Então se inscreva no canal Ative o sininho Acompanhe os próximos vídeos Que eu vou tá mostrando O consumo Da nova Phaser 250 E na pista E também Na cidade E também Galera Na estrada Além dos detalhes Mínimos Dessa moto Valeu Fui Espelho Brasil Tchau Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau